E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre magnésio, todos os tipos de magnésio que existem, para que você entenda qual o tipo se encaixa com você. Porque cada vez a gente vê um vídeo sobre magnésio, mas é difícil para a pessoa que não tem o conhecimento saber qual o magnésio ideal para usar. Hoje vocês vão aprender e no final eu vou falar para vocês o ideal para cada pessoa e a dose recomendada. Acompanhe o vídeo. Bom pessoal, antes de mais nada e como sempre, peço para que quem não seja inscrito no canal se inscrevam. Se vocês gostarem do vídeo, não deixem de compartilhar e dar um like, um joinha, tá bom? Para vocês fortalecerem o nosso canal. Uma coisa importante, eu vou deixar um link de descrição, algumas coisas interessantes sobre magnésio para que vocês consigam complementar as informações que a gente vai passar para vocês aqui, ok? Então pessoal, o magnésio é um mineral essencial para a nossa saúde. Temos que consumir magnésio. Isso aí não resta a dúvida. O porém é o seguinte, como é que a gente vai consumir magnésio da nossa natureza se a nossa natureza não tem magnésio? No Brasil, o magnésio é extremamente pobre, o solo brasileiro, por conta de não ser vulcânico. 90% do nosso solo não é vulcânico. Ou seja, a nossa água é pobre em magnésio e os nossos alimentos também são pobres em magnésio. O pouco de magnésio que tem nos nossos alimentos, devido ao processo de refinamento, ocorre o que? Diminuição mais ainda do magnésio. Praticamente a gente não consegue extrair da natureza, no nosso dia a dia, uma quantidade suficiente de magnésio para manter a harmonia do nosso corpo. Então, é extremamente importante a suplementação. O magnésio, pessoal, ele tem que estar em equilíbrio com o cálcio. O cálcio, ele coagula e o magnésio é um anticoagulante. Como nós somos pobre, nós ingerimos pouco magnésio no nosso dia a dia, a gente dá sopa para o azar. Na verdade, é essa. Por quê? Você faz prevalecer a relação cálcio maior do que magnésio. A relação ideal seria 1,2 cálcio para 1 magnésio. E a nossa relação no nosso dia a dia é 5 a 9 cálcio para 1 magnésio. Ou seja, a gente coagula. A gente pode fazer o quê? Trombose. Fazer o sangue ficar coagulado dentro da artéria, dentro da veia. E aí pode aumentar a chance de você ter doença cardiovascular, como por exemplo, infarto, uma deficiência importante de magnésio por muito tempo. Um derrame, um AVC, também é a mesma coisa. Então assim, temos que suplementar. Então daqui a pouco eu vou falar para vocês os tipos. Outra coisa, pessoal, importante no magnésio. O magnésio, ele é muito importante para alívio de dor. Mas como é que pode aliviar a dor dessa forma? Ele melhora a produção de energia muscular. Ele melhora a energia cerebral. Ele é muito importante para quadros de pessoas que estão com depressão, pessoas que têm ansiedade. Ou seja, o magnésio, ele age em mais de 350 funções no nosso corpo. Ou seja, é um mineral essencial, não tem jeito de não suplementar. Quais os tipos de magnésio que existem? O mais comum que todo mundo conhece é o cloreto de magnésio, que você compra um sachezinho de 33 gramas, dilui no litro e meio de água e vai tomando doses de 50 ml a 100 ml dia. Pode tomar 50 ml de manhã, 50 ml à noite ou à tarde. Importante, pessoal, que para esse litro e meio de água que vocês prepararam, se você deixar ele fora da geladeira, estraga, contamina a água. Importante deixar na geladeira e semanalmente preparar de novo. Mesmo que sobre metade da garrafa, você tem que preparar outro magnésio da mesma forma que você fez para não ter perigo de você tomar uma água contaminada. Essa é uma forma muito comum e muitas pessoas usam. O único problema dessa diluição é o gosto. É um gosto bastante amargo. Muitas pessoas reclamam do sabor. Um outro tipo de magnésio que existe é o magnésio quelato ou quelado, ou magnésio glicina, é a mesma coisa. É um magnésio também que vai ter uma ação, como foi falado, semelhante ao do cloreto de magnésio. A grande vantagem é que você toma o comprimido dele, a cápsula dele, e você não vai ter esse sabor amargo. Outro magnésio, magnésio dimalato. É um outro tipo de magnésio, que também tem a mesma função dos outros magnésios. O magnésio dimalato pode ter uma ação melhor na mitocôndria, melhorando um pouco mais a produção de energia, mas no geral, praticamente tem a mesma função. Qual que é a vantagem de um e de outro? O magnésio dimalato é um magnésio que não solta o intestino, ou solta menos o intestino. Enquanto o cloreto de magnésio e o magnésio quelato, na hora que você toma ele, em pessoas que têm o intestino preso, ele facilita bastante, melhora o intestino da pessoa, a pessoa começa indo ao banheiro com mais facilidade, porém, nas pessoas que têm o hábito intestinal normal, ele pode fazer com que a pessoa tenha o intestino solto, fique com o intestino solto, o que muitas vezes pode incomodar a pessoa, porque você começa a ir mais de uma vez, duas, três vezes no banheiro por dia. Então, como é que eu prescrevo esse tipo de magnésio? Magnésio quelato, magnésio cloreto de magnésio, para quem tem tendência a intestino preso, para regularizar o intestino. Magnésio dimalato, para pessoas que têm o intestino normal, vai no banheiro normalmente, e seria prejudicado se começasse a soltar o intestino. Então, magnésio dimalato. Existe também o magnésio taurato, que é o magnésio associado à taurina, extremamente importante para atletas, pessoas que fazem exercícios físicos, estão interessados em ganho de massa muscular. E também ele tem um efeito, devido à taurina, um efeito de diminuição importante da ansiedade. É, ele normalmente não solta o intestino, ele pode ser usado para, tanto para quem tem intestino preso, como para quem tem intestino normal. E uma coisa também, o magnésio treonato, é o magnésio que consegue penetrar muito no sistema nervoso central, no cérebro, ele melhora a conexão cerebral, tá? A, vamos dizer assim, a rede elétrica cerebral. Então, ele é extremamente importante para pessoas que têm déficit de memória, pessoa que tem dificuldade de concentração, então, depressão, é o magnésio cerebral. Então, assim, é muito importante o magnésio treonato nas pessoas que estão estudando, nas pessoas que trabalham muito com a mente, Então, você tem que ver cada caso. Cada caso é um caso distinto. Tem pessoas que querem apenas ganhar performance no seu dia a dia cerebral, magnésio treonato. Ah, mas eu também pratico atividade física, Juliano. Tenho intensidade, tenho intenção também de ganhar massa muscular. Posso usar o magnésio treonato associado ao magnésio taurato? Pode, sem problemas nenhum. Você pode usar uma dose de 300 miligramas de um magnésio cedo e 300 miligramas de um magnésio à noite. Lembrar sempre que o magnésio treonato tem uma ação cerebral, como foi falado, e ele ajuda muito a melhorar a qualidade do sono. Então, sempre que vocês forem tomar o magnésio treonato, vocês podem usar o magnésio treonato à noite, porque ele aumenta a produção de melatonina, melhorando a qualidade do sono. Posso associar o magnésio dimalato com outros tipos de magnésio, como, por exemplo, o magnésio treonato? Eu quero ter uma ação do dimalato melhorando a minha dor muscular, me prevenindo da parte de doenças cardiovasculares, mas também quero melhorar a minha memória. Posso associar o magnésio treonato e o dimalato? Pode. 300 miligramas de um cedo, 300 miligramas de outro magnésio à noite. Quero tomar apenas um magnésio. Qual a dose recomendada? 500 miligramas é o padrão para todos. Vocês podem usar de 500 até 1 grama a dia. Existe contraindicação para o uso de magnésio? Pessoal, quem tem insuficiência renal, faz diálise, pode usar? Quem faz diálise, pode usar. Por quê? Porque você está eliminando o magnésio na diálise, o excesso de magnésio na diálise. Agora, se você está pré-diálise, está numa situação de insuficiência renal e o seu rim não está funcionando adequadamente e você ainda não começou a fazer a diálise, seus níveis de ureia, de creatinina estão extremamente elevados. Aí você tem que ter uma certa precaução e o magnésio deve ser prescrito com um acompanhamento muito de perto com o seu médico, com o seu nefrologista. Fora isso, não tem problema nenhum. Vocês podem usar magnésio sem medo, porque o excesso de magnésio é eliminado na urina. Não se preocupe. Eu falo que o magnésio só traz benefício para a saúde humana e você vai evitar de aparecer doenças de surpresa e você vai melhorar a sua qualidade de vida. Então, pessoal, não tenho dúvida disso. Magnésio é um excelente mineral e a gente não pode esquecer dele. Esse é o tipo de suplemento que a gente tem que usar diariamente. Ok? Pessoal, o recado de hoje era esse. Peço para vocês, mais uma vez, se vocês gostarem do vídeo, não deixem de dar um joinha, um like e não deixem de compartilhar esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo bastante interessante que vai servir para todo mundo. Todo mundo necessita dessa informação porque clareia a cabeça da pessoa para entender a importância de se usar esse poderoso mineral que só vem ajudar a contribuir para a melhora da nossa saúde. Grande abraço para vocês, boa semana, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.